A CIDADE NO BRASIL Susana, nesta data também comemorativa, qual é que é o sentimento, é um orgulho fazer que esta associação faça parte da União de Freguesias? Sim, é um orgulho, porque estamos a falar de uma associação a nível nacional, sediado na empenheira da bem-posta e ainda por cima com sede no edifício da Junta de Freguesia. E é com muita satisfação também ver a rampa da minhoteira regressar depois de 4 anos e daí vem dar uma dinâmica à freguesia, vem ajuda a quem vem de fora, porque há pessoas que vêm de vários pontos do país e acabam por conhecer a nossa terra. E é, acima de tudo, é um convívio muito salutar entre todos. A rampa da minhoteira é também um momento alto para a freguesia, não é? Já que, para além dos 120 participantes, traz também muitos curiosos desta modalidade. Sim, trazem pessoas que têm uma paixão em comum, que é o automobilismo e, portanto, especificamente esta marca e, claro, que vêm trazer uma dinâmica forte neste dia, neste domingo, para a pequena da bem-posta. É também uma forma de recordar a história, não é? Porque já este trouxe fazia parte do Rally de Portugal, é o recordar dos tempos áureos, digamos. Exatamente, sim, sim, sim. Pergunto também, qual é que é a mensagem que tem a deixar a esta associação em data de aniversário e também neste marco, que são 10 edições da rampa da minhoteira? Dar-vos parabéns, felicitar por estes 22 anos de atividade, de muito trabalho, feito cá e fora da freguesia, e que continuem com esta força e com esta garra, mostrando, portanto, aquilo que nós, são gente da nossa terra que está à frente, portanto, desta associação e de mostrar a força das nossas gentes que, de facto, fazem muito pelo desenvolvimento cultural e promovendo a nossa freguesia por aí fora. Muito obrigada, Susana. Palavras, então, da Presidente da União de Freguesias do Pinheiro da Bem-Posta, Travanca e Palmajo, que acolhe não só a rampa da minhoteira, mas também a sede do Clube Mini de Portugal, o maior clube monomarca do país, que sediado, então, no Pinheiro da Bem-Posta, no edifício da Junta de Freguesia, de recordar que esta coletividade está hoje de parabéns pelo seu 22º aniversário e também pela 10ª edição da rampa da minhoteira. A Azumeis TV termina aqui as entrevistas, mas não termina a cobertura deste evento. Dentro de momentos vai também poder acompanhar os momentos de entrega de prémios e também do corte-o-bolo. Portanto, já sabe, o convite para nos continuar a acompanhar fica feito.